Olá pessoal, eu estou aqui com o Salomão da VE e a gente está conversando um pouquinho sobre campanha de mídia. Uma das coisas que a gente estava falando agora há pouco, Salomão, é da experiência do usuário, que não só para mídia, mas para qualquer campanha de marketing digital, a gente sabe que isso é muito relevante e é necessário pensar quando se planeja qualquer coisa. Mas quando a gente está falando de mídia, e pensando aí na experiência do usuário, quais são as coisas que a gente precisa ter em mente quando a gente pensa em uma digital strategy para a mídia, para o usuário de uma marca? Primeiro, boa tarde, obrigado pela oportunidade, obrigado aí pessoal, boa tarde. Hoje a experiência do usuário é extremamente importante e relevante quando a gente faz uma estratégia, uma campanha de mídia. Entender o comportamento do usuário e entregar a mensagem certa, no momento certo, para o usuário certo é totalmente relevante, porque além de a gente estar impactando um usuário relevante, a gente não está, a gente está conseguindo também controlar o budget do cliente. Então a gente está investindo de fato onde a gente vai ter um retorno, onde a relevância vai ser maior. Então é super importante a gente estudar o e-commerce, estudar até inclusive o passado do cliente em relação a algumas campanhas e o que ele está buscando de QPI, de estratégia, para poder então aplicar sempre de forma muito personalizada. Acho que hoje em dia, se a gente não tiver a personalização dessas estratégias de comportamento e navegação de usuário, a gente acaba colocando o budget pelo ralo. Então, personalização. Quais são algumas das características que vocês estudam? Tiquete médio, funil de vendas? O que você costuma pensar para definir essa estratégia? A gente analisa todo o funil dentro e fora do site. Então tudo que está acontecendo de fora do site, que traz tráfego, a gente pesquisa, a gente analisa. A gente também analisa todos os steps dentro do funil. Então cada step do site, do funil, vai ter uma estratégia diferente, vai ter um comportamento diferente de navegação. E é nesse momento que a gente consegue entender e trazer a solução, né? Seja um produto ou seja uma mídia em específico, uma comunicação direcionada para aquela pessoa que está naquele momento do step ali entender por que ela saiu e trazer ela de volta com um atrativo, uma relevância, um apelo mais em harmonia ali com o site. Tecnologia ajudando um pouco a impactar de forma mais assertiva. Porque a tecnologia por si só é tecnologia, né? Então se a gente não tem as pessoas por trás da tecnologia, se a gente não confia nas pessoas, num serviço qualificado, a gente não consegue trazer resultado. As pessoas são combustível por trás disso tudo. Então eu prezo muito também na questão do serviço, da qualidade de serviço. Perfeito. Obrigada, Salomão. O prazer foi meu. Muito obrigado. O prazer foi meu. Muito obrigado. Obrigada, Salomão.